A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia está de parabéns por ter conseguido na véspera da recente Cimeira de Líderes Dedicada ao Clima um importante acordo político provisório com o Parlamento Europeu sobre este tema. O acordo restabelece a meta de redução coletiva líquida das emissões de gases com efeito estufa em pelo menos 55% no ano 2030, por comparação com 1990. A nova meta, aumento de ambição em 15 pontos percentuais, tem uma sólida base científica e considera os impactos da transição justa. Os negociadores concordaram também com a necessidade da Comissão propor um objetivo climático intermédio para 2040 e que os objetivos sejam revistos de 5 em 5 anos. Prevê-se a formação de um Conselho Científico Consultivo Europeu para as alterações climáticas que possa acompanhar e reportar a sua consonância com a Lei Europeia do Clima e os compromissos internacionais da União Europeia. Portugal, agora na presidência do Conselho da União Europeia, tem procurado consensos e apoia os esforços da Comissão Europeia para aprovar a primeira Lei Europeia de Clima neste semestre. Quais os passos seguintes, Sr. Ministro? Gostaria de abordar três temas complementares que o PS considera claramente relevantes que para Portugal continuam na linha da frente e que estes objetivos ambiciosos possam ser até superados. Primeiro, em 2020, Portugal foi o quinto país da União Europeia que mais produziu eletricidade a partir de renováveis, cerca de 60% da eletricidade produzida em Portugal. A posta nas renováveis significa menor importação de energia e também menores custos de eletricidade para os consumidores e com um ambiente melhor. O empenho de Portugal no aprofundamento das interligações energéticas para a produção, armazenamento, transporte e consumo de energias de fontes renováveis é evidente. O hidrogênio é o recurso mais abundante do nosso universo e a sua combustão produz água. As previsões a nível global apontam para um aumento em 50 vezes da produção de hidrogênio verde nos próximos seis anos. Num inquérito recente, mil executivos da indústria automóvel concluíram que o hidrogênio será competitivo a muito curto prazo. A Toyota, a Honda e a Hyundai, assim como a General Motors, a Ford e a Fiat Chrysler estão claramente a apostar nesta transição. Mas também a Amazon e a Walmart. Estima-se que a sua utilização na produção de aço, fertilizantes, geração de energia e na navegação de longo curso será competitiva a muitíssimo curto prazo. Foi aprovada a Estratégia Nacional para o Hidrogênio que tem como objetivo promover a introdução gradual do hidrogênio. Várias iniciativas estão planeadas para 2021. Qual a situação atual, Sr. Ministro? Segundo ponto, que em 2021 vai ficar registado na história do mercado da energia português como aquele em que foi colocado um ponto final na produção de inexistência a partir do carvão. O regresso ao investimento nas renováveis nesses anos foi fundamental para antecipar de forma justa e coesa o encerramento das centrais a carvão, os maiores emissores de gases de efeito estuva no nosso país. A EDP antecipou o encerramento da central termoelétrica de Sines para 15 de Janeiro e a central termoelétrica do Pego será encerrada no final de novembro. Temos dados que nos possam esclarecer sobre o impacto observado e o previsto como consequência do encerramento destas centrais. Último ponto, a transição energética será muito mais lenta sem o empenhamento de toda a sociedade. A Estratégia Nacional de Educação Ambiental, feita entre dois ministérios, tem tido imenso sucesso. Que novas áreas de intervenção estão previstas? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.